Aquele abraço gente amiga, eu sou o Rodrigo Gomes e peço licença para entrar na sua casa e levar as principais informações do cenário esportivo. Vamos conhecer um dos destaques do Troféu Brasil de Atletismo. Vasco é campeão carioca sub-20. Essas são as principais informações de hoje do Boletim TV Universo Esportes. O decatleta brasileiro Felipe Santos foi um dos destaques do Troféu Brasil de Atletismo realizado no último fim de semana. Ele somou na competição 9.364 pontos, 14 acima do índice olímpico e se tornou o segundo melhor brasileiro da história. O recorde nacional é de Carlos Chininha em 2013 com 8.393 pontos. E o Vasco é o campeão carioca sub-20. A equipe derrotou o Botafogo na decisão por 1 a 0. O gol da vitória foi de Figueiredo de cabeça. Já nos profissionais, o time segue amargando a zona do rebaixamento no Brasileirão com 24 pontos. É, se os profissionais realmente não dão aquela alegria, a garotada vai dando conta do recado. E essas foram as principais informações de hoje do Boletim TV Universo Esportes. Siga as nossas redes sociais, arroba TV Universo 32 para ficar bem informado. Vem com a gente nessa vibe positiva. Eu espero por você amanhã no próximo Boletim TV Universo Esportes. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho